Sempre envolve emoções, eu falo, não, essa eu não vou chorar, eu já estou profissa, meu irmão, estou muito sinistro, vou bem, não vou chorar não. Aí, putz, eu já dei umas caminhadas aí duas, três vezes, aí uma eu falei que eu precisava fazer um pipi correndo, que eu estava meio atrasado, aí eu fui lá, dei um choraminguete e voltei. Migla, não tem como. Vocês, como certeza? A gente chora muito, eu sou mole, eu sou mole demais, eu sou, olha, fazer igual lá em casa, a gente tem a brincadeira que a gente diz, eu sou um lixo. Desde que eu estou aqui, eu não tenho esse negócio com esse vencer, porque eu acho que a gente sai tão vitoriosos quando se depara com um talento, quando se depara com uma história que é nova, com uma convivência que você nunca esperava e, sobretudo, com alguém que no futuro, venha fazer parte do seu palco, do seu convívio. O nosso programa é um formato, né? Então, a gente respeita o formato da Taupa, que é a dona do programa. Mas a gente, esse ano, criou um tema que é a Fantástica Fábrica de Música. Então, esse ambiente todo que a gente está aqui, está cheio de... Isso aqui atrás é um instrumento feito de... Você vê, tem frigideira, tampa de... Isso aqui é tampa de latão de óleo, tem... São instrumentos, coisas que fazem sons para as crianças virem aqui, brincarem, conhecerem e eles vão trocar isso tudo com os técnicos, né? Então, assim, a gente criou um ambiente que eles podem conhecer. A gente hoje não está montado assim, mas a gente já teve. Aqui tinha uma exposição de instrumentos, você vê, eu tenho uns 50 instrumentos aqui. Todos, guitarra, baixo e de todos os formatos, jeitos e tipos. E a gente botou as crianças aqui dentro para conhecerem isso, para verem. Foi muito legal. Acho que, assim, a grande diferença desse ano é isso. É o tema e que vai estar envolvendo as crianças durante o programa. Uma outra coisa que a gente vai ter um pouco diferente é que a gente, como tem mais dois episódios esse ano, a gente conseguiu ter um tempinho a mais para ter a relação dos técnicos com as crianças, como eles trocam, que a gente tem isso no programa, mas não consegue mostrar, porque não tem tempo de ar, né? Eu amo fazer esse programa, né? Além de ser uma grande inspiração para mim como autora, é uma coisa muito boa para mim como ser humano, assim. Eu falo que eu brinco de apresentador aqui. Na verdade, é um grande prazer estar aqui. Eu venho para cá e eu falo, ah, não estou trabalhando. Eu estou aprendendo, eu estou me divertindo, eu estou me emocionando, eu estou conhecendo pessoas que tocam a minha alma. E eu ainda estou participando de um programa que mexe com o coração das pessoas, que mexe com a alma das pessoas e que faz as pessoas felizes. Então, eu não podia estar mais satisfeita de estar aqui. E aí, Brasil? Oi, Brasil! Oi, coleguinhas! Oi, Brasil! Oi, coleguinhas! Vocês também são o Michel Teló? Como vocês veem ser o protagonismo de vocês? Michel é o nosso querido. E tem algum segredo para ser o Michel Teló? Cara... Olha só o fim, emendando a pergunta. Eu acho que a gente tem uma sorte muito grande, assim, dos nossos fãs. Sempre que a gente está em algo, eles se esforçam muito e votam muito. Então, esse é um ponto muito positivo. Bom, a gente não sabe o que pode acontecer. Quem sabe o nosso tricampeonato venha por aí. E quem sabe a gente vire as telazinhas. A mais alta pra vocês. Nós estamos com um time muito lindo, viu? Nós pegamos um time maravilhoso, viu? Agora, o Claudio Brown também está formando um time muito poderoso. Por isso que nós estamos... Nós estamos mesmo? Assim, ainda vamos descobrir se viraremos as telazinhas. É, porque o time está forte. Está todo mundo muito bem. Todo mundo pegou uma galera muito bem. Muito boa. Muito, muito boa. Rapaz, é uma pergunta. Todo mundo fala, o que tem de novo? Sim, o talento da criança sempre trará a inovação. Porque é nele que está o novo. Pode cantar todas as músicas. Podem se repetir todas as músicas. Quando a criança entoa uma canção ou um texto, Nela há uma pureza e uma falta de vício Que todos nós já terminamos. Todos nós já temos, né? De uma forma, pela vivência e convivência. Então, a novidade, sim, vai vir dessa criança. Vai vir da atenção dessa família. E desse desejo, né? De papai e mamãe. De ter a certeza se o seu filho É esse artista Que ele imagina Que todo mundo está dizendo Então, o Poder Voz Como uma escola De desenvolvimento artístico Afirma isso. E por isso ela traz essa novidade. E por isso essa catarse, essa emoção. A pergunta mudou alguma coisa? O que a gente pode falar de novo? Eu acho que a fórmula é sempre nova Porque são novos sonhos São novas crianças São novas famílias São novas esperanças A gente tem a criança que está chegando A gente tem uma criança Que eu conheci hoje com a mamãe Que está na quinta inscrição Está desde a primeira e entrou agora Aí a gente tem crianças que Se eu não me engano Na primeira que eu fiz Que veio, passou mal no dia Não conseguiu cantar E aí depois ela voltou para cantar E você tem aquela criança Que veio de algum lugar Normalmente mais distante Que nunca andou de avião E que sonhava em conhecer o mundo encantado Que é a televisão Você tem a criança Tem vários tipos de São estilos Meios de vida De sonhos Então a novidade para mim É sempre A nova emoção De uma criança De uma família O que eu mais aprendo Eu aprendo com as crianças Porque às vezes eles seguram As minhas lágrimas Entendeu? Às vezes eu estou chorando Cara, não fica triste Você vai voltar ano que vem Ela, tudo bem Tudo bem, Thalita Está tudo certo Então assim É muito bacana Aquela coisa do Gonzaguinha A pureza da resposta das crianças É isso que a gente aprende aqui Todo santo dia Gente, Luciano Chegou aqui Além do cenário que todo ano muda Eu estou um pouquinho mais mágica Será que você nasceu ou não? Mas eu vou perguntar do meu gênio Me ajuda aí Não, eu vou saber 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 Ah, maria demais Aí eu vou sumir Não, é só uma questão de saúde mesmo Na verdade Em primeiro lugar Eu queria colocar minha saúde Porque eu estava com algumas coisas alteradas Falta de vitamina D É tanta coisinha pequenininha Pequenininha Mas que precisa ser consertada Vocês podem Estão devendo alguma coisa? Posso mostrar a vocês? A minha está fugindo Sei lá Não, não, não Fui para uma reunião não sei aonde Sei lá Então estou viajando aí Namorado, namorado vê Espera aí Então vou Vou fazer um videozinho Rapidinho aqui Cá estamos nós Na coletiva de imprensa Do nosso The Voice Kit Quinta temporada Que vai começar agora em 2020 Toda a turma da imprensa Que trabalha muito E vocês Só vem às vezes falando A gente Contando os nossos produtos Mas a turma rala E eu estou observando a modernidade Olha Todos os telefones Com programinha De gravar o áudio bonitinho Temos a galera Old School Que foi a primeira pessoa Do NNN Que me entrevistou lá em 90 Nossa Vamos deixar pra lá essa parte Mas foi em 94 Mas em 95 Isso Tá Então agora a gente vai começar a coletiva A gente não pode falar sobre isso Que depois vocês vão ver na coletiva Quando sair Os botões Beijo Pronto Eu vou falar em 95 44 PNNN É Focando Idê Aber